Olha, função sensacional está chegando no Whatsapp, ou dependendo de quando você vai estar assistindo esse vídeo, já chegou. Mas fica comigo que eu vou te mostrar, eu sou Leonardo Campos e seja bem-vindo ao canal BPV. Você sabe que praticidade na nossa vida é tudo. Hoje na vida tão corrida, né, que a gente vai pra lá, vem pra cá. E hoje eu quero te mostrar uma função nova que está chegando até o momento aqui no meu aparelho. Ele não chegou ainda e com certeza, olha, eu gostei muito, eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de eu te mostrar essa função, eu peço a você que é novo por aqui, desça já aqui a tela e se inscreva no canal. Não perca tempo, venha fazer parte da família BPV. Beleza, pessoal, acabou de chegar pra minha atualização. Pra mim já está funcionando, tá? Aproveita e deixa aí nos comentários se já está funcionando pra você. Antigamente você só tinha como enviar a sua localização, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Você só tinha essa opção aqui, ó. Você enviava a tua localização para o teu contato. Ajudava? Ajudava. Só que agora você pode enviar... Deixa eu voltar aqui, ó. Agora você pode clicar aqui. Aí você pode compartilhar a localização atual. E é em tempo real. Isso é o mais bacana, é em tempo real. Você pode compartilhar no período de uma hora, oito horas ou quinze minutos. Depois vai apagar. E aparece a foto aqui direitinho, aonde eu estou, tá vendo? Pro meu contato vai aparecer aqui. E você ainda pode adicionar um comentário aqui. E essa função dá pra você estar utilizando também no grupo. E é interessante que todas as pessoas que estiverem participando vão aparecer aqui no mapa. Então fica muito fácil de você localizar o seu amigo, o seu familiar, enfim. Você quer achar uma pessoa, ela envia a localização pra você. E você envia a tua localização e vocês podem acompanhar em tempo real. E se porventura você se movimentar, no caso vai movimentar aqui no mapa também porque é em tempo real. Muito show de bola, né pessoal? E aí, você gostou? Eu te confesso que me pegou até de surpresa aqui porque não estava funcionando até ontem. Não estava funcionando hoje, já atualizou pra mim aqui. Agora deixa aqui nos comentários se já atualizou aí pra você, se já tem já essa função em tempo real. Então deixa aquele like bacana pra ajudar aqui o canal. Estou deixando esses dois vídeos aqui caso você não tenha assistido. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.